Bom dia, gente! Bom dia, poderosos! Bom dia, poderosas! Ai, finalmente amanheceu! Vocês acreditam que eu tô acordado desde duas da manhã? Pra vocês verem, gente! É babado, babado! Agora eu tô esperando amanhecer o dia pra eu poder começar ali a mexer dentro de casa, na faxina. E manda brasa, né? Manda brasa, poderosos! Então, roda a vinheta e fiquem aí! É, gente! Sabe o que nós vamos fazer agora? Dobrar a roupa! Pode dar o quê? É, ele ia dobrar! Mas, secretário, eu vou adiantar de uma vez, vocês sabem por quê? Eu quero já guardar, faz parte da organização. Mas eu vou guardar a minha, tá, gente? Porque eu vou guardar a roupa dele. Então, assim, a gente também tem que respeitar o espaço, né? Mas a minha eu já quero organizar no guarda-roupa e já guardar. Mas eu já vou adiantar de uma vez, porque já fica uma coisa a menos, né? A gente já deve arrumar um quarto, sendo que trouxe tá um monte de roupa ali pra guardar. E a gente nada de arrumar, nada de colocar no lugar. Ficou difícil, né? Pra vocês verem. E a roupa aqui acumulou mesmo, gente. Porque ainda eu tenho ido pro hospital, ó. Ficou muita coisa pra fazer. Então, automaticamente, né? A gente pega e acumula coisa pra fazer. Mas o negócio é fazer, né? O negócio é não deixar de fazer. Pra ficar bom. Ai, meu pai, é que é tão frio, gente. Como que tá na cidade de vocês, hein? Mulher é, tá fazendo um frio que nunca fez. Falar a verdade mesmo pra vocês. Eu moro aqui há tanto tempo. Nunca fez tanto frio esse vídeo. Vai entender, né? Reclamou? Vai entender. Gente, isso aqui é rápido, que eu não vou mostrar, tá? Isso aqui é chato. Vou até levar pra lá de uma vez. Deus me livre. Ninguém merece. O negócio é feio mesmo. Isso aqui é a capa da almofada do sofá de baixo. Vou deixar separado aqui, porque já vão encher. Eu vou dobrar ela também de uma vez. Isso aqui é uma fronha de algodão. Ela já é meio assadinha mesmo. Mas... Eu vou dobrar ela assim, porque eu também não passo como adicionante da gente. Eu já lavo também bastante. Quando eu quero fazer uma esterilização boa da roupa, eu já logo lavo na temperatura 60 graus. Então, fica de boa. Esse negócio que eu passo na roupa, não dá pra mim não. Gente, eu não sou passadeira, tá? Lavadeira eu posso sim. Passadeira não. Deus que me merece. Ninguém merece. Aqui na minha cidade, hoje, começou o lockdown parcial, né? Parcial, tá, gente? Porque eu nem sei como é que esse povo tá arrumando esse negócio, essas regras aí. É só eles vindo. Porque eu não entendi nada. Toda hora muda o negócio. Vocês vão ficar quietinhas de casa. Não tenho nada pra fazer nada. Não vou ver minha mãe, não vou ver minha mãe. Só depois que passarem esses 15 dias que eles estão falando aqui. Aí eu posso assim, né? Querer chegar, sair um pouco. Porque também, né? Vocês são filhos de Deus, né, gente? Então, eu mereço também. Mas agora é ruim. Ainda mais ontem que eu ver uma reportagem. Gente, babado. Um menino novinho, que eu não vou citar, não é que de mulher é. Filho de um empresário. Nossa, que ele ficou, acho que ele ficou, tinha uns 15 dias, hein? Cara, não tem. Mas você olha pra um menino assim, ele não parece que tem, assim, doença de nada, assim, que ajuda ele, entendeu? Pra piorar a situação. Mas a gente fica com medo, né? Já pensou se eu pegar e eu não resistir? Minha mãe vai sofrer muito. Eu não vivo de embora, não. Mas a minha mãe, se ela ficar sem mim, eu acho que ela sofrer demais. Então, eu penso no meu medo. Como eu também vou sofrer se eu ficar sem ela, né? Venha nos acompanhá-los. Porque as coisas é assim, né, gente? Mas tem que se cuidar mesmo. Deus me livre. Ai, meu povo. Aqui é assim, ó. O tamanho é grande, ó. Lusão mesmo. Aqui também não rica não, que eu gosto. Eu acho que eu acordei hoje um pouco meio roupa. Tive uma noite péssima, como sempre, né? Fazer o quê? Nada. Olhar pro sol e sorrir pra ele. Isso vai ficar difícil, meu amor. O negócio é fino. Hoje eu não ia levar aquela roupa ali. Eu pensei assim, vou deixar acumular de novo, né? Aí eu lembrei que a minha mãe e a minha irmã, elas são tão caprichosas, gente. Nossa Senhora. As mulheres ali é guerreira, eu lembro, tá? Guerreira e caprichosa mesmo. Coiaso nem tem essa, não. Casa limpinha, roupa cheirosinha. Me educaram muito bem. Sou muito grato com todas as costas que eu tomei. Todos captivos. Eu me educaram muito bem. Graças a Deus. E elas na casa delas, elas têm esse ato, gente. Elas não deixam nada acumular e elas estão sempre. Vocês sabem por quê? A gente deixa acumular e depois a gente entra num beco e fica difícil pra resolver. Vocês não concordam comigo? Não. Eu concordo, gente. Deus me livre. Ó, se vocês verem blusa aí, amarela, manchada, eu não vou ficar desencardindo por vocês ficarem em casa, não. Então, pode jogar pé e gravar, mas eu não vou, não gosto. E nem... E foda-se. Não quero saber de nada. A gente cansa na vida da gente. Você gosta de roupinha de sair, gente? Claro, né? Que a nossa apresentação chama muito mais do que a gente. Mas em casa, gente. Então, é por isso que o meu canal chama em casa comigo. Eu quero me sentir em vontade com vocês, como se vocês fossem a minha visita. Bom quando eu recebo uma pessoa aqui em casa. Então, não vai falar das minhas blusas amareladas, não, tá? Aliás, não vai falar não. Podem falar. Mas, eu não vou ser mal educada, mas também não vou deixar de comentar. Vocês sabem que agora eu estou vivendo outra fase da minha vida. Eu estou botando a minha língua, vou me apagar. Tá bem? Mas com falta eu aceito, tá, gente? Porque a língua da gente também destrói a gente com a pressão. Deus que nos defenda. Ai, meu negócio é feio. Não vejo a hora dessa pandemia passar. Faz muita insegurança pra gente. É, cara. Nossa, é ruim demais. E o jornal, assim, ontem eu vi Fantástico e achei super chato. A única coisa que é interessante que eu vi lá, que eu vou fazer um vídeo depois e eu vou comentar do que eu vi lá e que eu gostei deles preservar esse hábito lá. Mas eu não vou falar aqui agora, vou falar depois. Vou deixar vocês com curiosidade. Eu sei que vocês vão ficar. Vocês gostam quando eu participar? Eu também gosto, gente. A gente sai com a minha cabeça. Já ouviram aquele ditado que... Mente desocupada é oficina diabólica? É por aí. É por aí. A gente tem que ocupar a mente da gente. Porque senão o negócio fica feio. A gente entra em transe e Deus me livre. A transe que eu falo não é bobiça, não, tá, gente? A transe que eu falo é assim, é... A mente da gente eslota, né? Entre o esgotamento. Ai, meu Deus. E eu tô com uma sede que vocês não têm noção. Eu vou terminar de gravar... Gravar, olha só. Eu vou terminar de montar essa roupa ali e já já eu mostro pra vocês o resultado final, tá? Fiquem aí. Ai, que emoção. É o meu sonho. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus amores, aí. Terminei de dobrar a roupa. Tá vendo? Bastante, né? A minha eu vou guardar. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Se gostaram, curtam, comentem. Compartilhem, se inscrevam no canal, tá? E esperem que vai ter mais vídeo. Ó, um beijo bem grande pra vocês, tá? Tchau! 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 Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL